Boa noite, um show de frases no Supremo Tribunal Federal e a suspensão da votação da legalidade do aborto nos casos de anencefalia marcaram o dia em Brasília. O que foi dito na mais alta corte do país revela o clima numa das votações mais importantes do ano no Supremo. Impedir a interrupção de uma gravidez sob ameaça penal equivale à tortura. Por que não está em jogo o direito do feto, mas sim da mulher? Concepções morais, religiosas não podem guiar as decisões estatais. Não é escolha fácil, é escolha trágica. Todas as opções são de dor. A medida abriria portas para a interrupção de inúmeros embriões que sofrem ou venham a sofrer de problemas genéticos. Quem não tem cérebro, não tem vida. Veja agora outros destaques desta quarta-feira. Senador Demóstines Torres é informado oficialmente do processo no Conselho de Ética e a Polícia Federal vê ligação entre o governador do Distrito Federal e o contraventor Carlinhos Cachoeira. Incêndio destrói fábrica de produtos químicos na Grande São Paulo. Bens do falecido deputado e estilista Clodovil Hernandes vão a leilão para pagar dívidas. Resgatados os operários soterrados há seis dias em mina clandestina no Peru. Parlamento francês marca votação de medidas para endurecer punições a islâmicos radicais. Nossa bancada tem hoje o advogado e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Muilaerte. E o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Sentes. Mande a sua pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Há oito anos, discutindo se é crime interromper a gestação de fetos anencefalos, o Supremo Tribunal Federal vai levar pelo menos mais um dia para chegar a uma conclusão. Com cinco votos a favor e um contra a descriminalização, a sessão foi remarcada para amanhã. Faltam os votos de quatro ministros. Logo cedo, grupos religiosos anti-aborto se manifestaram em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, entre os manifestantes Joana Crotacho e a filha Vitória, de quase dois anos, um caso raríssimo de sobrevida de bebês com cérebro mal formado. No decorrer da sessão, cinco ministros do Supremo votaram em sequência contra a criminalização da interrupção da gravidez de fetos anencefalos, anencefalos, delegando a decisão aos pais. Para esses ministros, a corte não estava legalizando o aborto, pois nesse caso, não há chances de vida pós-uterina para os bebês. Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potenciar. No caso do anencefalo, repito, não existe vida possível. Mas no sexto voto, o ministro Ricardo Lewandowski confrontou a tese votando contra a legalidade. Caso o desejasse, o Congresso Nacional, intérprete último da vontade soberana do povo, considerando o instrumental científico que se acha há anos sob domínio dos obstetras, poderia ter alterado a legislação criminal vigente para incluir o aborto dos fetos anencefalos dentre as hipóteses de interrupção da gravidez isenta de punição. A sessão deve ser retomada amanhã. A tendência é pela descriminalização do aborto de anencefalos. O Jornal da Cultura tenta, ainda durante essa edição, ouvir ao vivo o ministro Marco Aurélio Melo, que é o relator deste caso. Eu gostaria de saber, então, qual a avaliação que vocês fazem sobre esse primeiro dia de votação.